Eu não quis acreditar que tamanho inferno existiria Mas de repente a humanidade parece sucumbir Batiras nos portões ecoam, pregúcios do temido dia O nosso velho pesadelo começa a ressurgir Todo aquele que o seu passado trai é um inimigo que se deve eliminar Rostos e olhares que não pude perceber sempre estiveram a nos enfrentar Para nos livrar mal o que nós queremos de entregar Vida e alma não importará perder, se tiver vontade sem querer perder Seu coração, seu coração, lute sempre com o coração O sangue que se derramou, agora mostrem que não foi em vão Seu coração, seu coração, lute sempre com o coração E o seu futuro a destravar o que tem com as próprias mãos Seu coração, seu coração, lute sempre com o coração Seu coração, seu coração, lute sempre com o coração Seu coração, seu coração, lute sempre com o coração 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.